Olá Karatecas, sejam todos muito bem-vindos a BDK Karate Gabriche. Prontos para mais um treinamento? Hoje nós vamos estudar o sentido da rotação dos quadris, compressão e expansão do corpo. Eu sou o Sensei Gabriche, fique comigo até o final deste vídeo que vamos continuar nossos estudos. Você se lembra quais são os sentidos das rotações dos quadris? Juncaitem, Gyakucaitem e a combinação de ambas? Não se lembra? Nós já estudamos, mas vamos revisar. Eu e o Senpai Júnior vamos demonstrar agora o sentido das rotações dos quadris. Vamos lá Senpai, um pouquinho mais para trás. Isso! Pessoal, posturas em Kutsu Dati, importante nessa posição, são os pés, né? Normalmente na base em Kutsu Dati. Toma muito cuidado com o pé fora de posição, que aí você não consegue finalizar as rotações, certo? Então na base, eu vou ficar de lado aqui para facilitar. Na base em Kutsu Dati, quadril de frente, vamos lá Senpai, coloca a mão à frente aqui assim. Isso tem que estar naturalmente na postura, não pode ficar forçado. Meu pé torto, você forçando, né? Então nessa situação aqui, mão na cintura Senpai. Aqui a posição está em Shomen, tá? Então Kamaiten Senpai. Isso! Iti! Golpe finalizado. Ni! Rotação. Iti! Ni! Então esta técnica de Gyakusuki está sendo realizada em Junkaiten, onde o sentido da rotação e da técnica é a mesma, ó. Iti! Ni! San! Agora Agioke! Iti! Você já conhece a técnica, né? Eu não vou ficar mostrando tantos detalhes dessa vez. Ó, Junkaiten. Agioke também, ó. Iti! Pode ver que a técnica e a rotação dos quadris está sendo na mesma posição. Ni! Sotoke! Iti! Ni! San! Técnica de rotação do quadril e da defesa na mesma posição. Ni! Yame! Como se chama essa? Rotação do quadril em Junkaiten! Agora vamos ver Gyakukaiten! Vamos lá, Senpai! Postura Zenkutsu Dati! Gyakukaiten é quando a técnica e a rotação do quadril são em direções opostas, né? Essa torção aqui. Por exemplo, o Tioke! Kamaiten Senpai! Iti! Técnica de um lado, rotação do quadril de outra. Né? Voltamos à posição de Junkaiten. Agora, ó. Mão! Iti! Gyakuzuki! Gedambarai! San! Shi! Go! Ruka! Sit! E o que há? Ah! Demos dois exemplos, agora você procura os outros aí. Tá certo? E pra que servem essas rotações de quadril e técnicas? Uma no mesmo sentido e outras ao contrário. Elas servem para favorecer o contra-ataque. Vamos demonstrar, Senpai? Vamos! Nós vamos demonstrar a eficiência da defesa e do contra-ataque. Senpai vai atacar de Odin. Iti! Então, ó. Junkaiten, né? Eu segui nesse sentido. Né? Nessa posição. Junkaiten. Então, eu engatilhei meu quadril usando o movimento elástico e devolvo o contra-ataque. Tá? Se fosse... Iti! Pode atacar, você vê? Um. Dois. Se não fosse a rotação do quadril, eu não teria essa movimentação. Um pouquinho só pra trás. Aí, sem parê. Tio da. Tá? Iti! Movimentação em Junkaiten favorece o contra-ataque. Uti o quê? Né? Aqui, Iti. Se eu fizesse pra cá, já o contra-ataque já não teria o efeito do quadril. Certo? Não ia gerar essa potência. Eu tenho que abrir, né? Ó, a guiaco e, novamente, o contra-ataque em Junkaiten. Mas agora, é importante salientar que isso depende do tempo que você tá utilizando. Se for em gonosém, o quadril age de um jeito e se for tainosém, gira de outro. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Se não, vai estender demais. Tá bem? Vai estudando aí. Vai pensando como que isso funciona em um tempo de luta e em outro tempo diferente. A posição e a rotação dos quadris mudam. Então, vamos a alguns treinamentos? Vamos começar com o Sambonzu Ki. O treino de Sambonzu Ki, se for pegar, dá mais uma aula aqui e dá um período todo no treinamento. Né? Por quê? O quadril é showman e a gente usa pequenas rotações, né? Um, dois. Então, esse giro de quadril aqui, essas pequenas rotações, são difíceis de fazer. Né? Quando usa giros maiores, né? Rotações maiores, é mais fácil. Mas o Sambon é um, né? Dois, três. Vamos afastar um pouquinho aqui, senpai. Isso. Você fica de frente pra lá, eu fico de frente pra cá. Ok? Idarika maite. Isso. Jodan. Ichi. Nisam. Ichi. Nisam. Ichi. Nisam. Shi. Kiae. Ia! Agora nós vamos fazer Sambon Zuki com rotações maiores na postura Zenkutsu Dati. Vamos lá, senpai, Zenkutsu Dati. Kedan Barai Kamai. Primeiro. Chudan Giyaku Zuki. Ichi. Junkai Ten. Kizami Zuki. Jodan. Ni. Giyaku Zuki. Agora inverte. Kizami. Giyaku. Kizami. Tá certo? A finalização, o Kimer Vaza vai mudar entre Kizami e Giyaku. Ichi. Nisam. Terminou no Giyaku. Ichi. Nisam. Terminou no Kizami. Agora olhe bem, você vai escolher aonde você quer colocar a finalização. Então Giyaku. Ei! Forte. Agora o segundo. Nisam. Vamos finalizar no primeiro e no terceiro. Certo, senpai? Ei! 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 Um tempo. Ei! 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 Kiae! Ei! Amém! Temos os alunos demonstrando. Vamos lá? Um. Um. Tá? Vai fazer os seis movimentos. Ei! Só! Ah! Eu tenho um acusado, né? É um, dois, três, um, cinco, seis. Ei! Seja! Ah! Dá uma ratinha aí, só. Um. Três. Um. Três. Um. Ei! E amém! Como prometido no começo deste vídeo, agora nós vamos ver a compressão e expansão do corpo. Já vimos rotação e agora a compressão e expansão. Esse treino, quem é mestre mesmo, é o Sensei Yahara. Se você tiver oportunidade, vai assistir alguns vídeos. Eu sempre gosto de colocar partes de vídeos, né? Como, é... Ilustrar o que eu estou falando, mas está tendo muitos problemas com direitos autorais, né, senpai? Então, nós não vamos correr esse risco. Nós vamos demonstrar nós mesmos e se você quiser ver, assim, o pai da matéria mesmo, que é o Sensei Mikio Yahara, você vai encontrar isso com maestria. Mas nós vamos dar o nosso melhor aqui, tá bem? Vamos lá, senpai? Vamos lá. Primeiro, vamos ver a rotação dos quadris com efeito elástico. Pase finalizada, né, senpai? Gakuzuki, bem natural, postura dos pés na posição correta, finalizada. Kamaite, eite, efeito elástico, abra o máximo que você puder, torça sem perder o joelho da frente, né, senpai? Mostra aí o errado. Isso, não, não abre tanto, mantém firme. Abriu, aí você solta, eite, efeito elástico. Abriu, não, você precisa de trajetória aqui, tá, eita? Agora, compressão, eite. A compressão, observa que você não vai arrebentar o quadril, né, não é isso. Você comprime, mas também não traga todo o peso aqui atrás, que depois você tem que devolver toda essa massa pra lá. Você engatilha aqui um terço da base, né? Vamos lá, senpai, tá finalizado? Eite, agarra-se com o pé da frente, empurra com o de trás e aplica Gakuzuki. Eite, de novo, compressão, expansão, compressão, e que aí, eita! Kamaite, senpai. Partindo da posição natural, você vai fazer a rotação reversa, tá? Daqui, vai girando, 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 mantém a posição, olha, huraquém, senpai, e volta. Tantania! Difícil, hein? Difícil manter esse equilíbrio. Rotação. Grande tensão, afinal, tem que ser assim. Não pode ser assim, né? Flexão, lado. Ou, compressão, um, grande tensão, baixa, baixa. Agora, caixa, agarra o chão e puxa o sol. Agora, rotação inversa. Vai girando. Gira, 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 gira. Gira, olha pro lado de cá. Fica com as laterais do pé aqui, assim, ó. Assim, olha, puxa o sol. Tá aqui, huraquém. Essa mão protege, essa bate. Agora, gira, contraí, huraquém. Huraquém, huraquém, huraquém. Huraquém. Iiiiit. Voltando. Huraquém. Mão de progressão. Agora virar. Iiiiit. Isso. Volta a bater. O pé. Ele gira a alma. Iiiiit. Volta. Iiiiit. Vira, vira. Olha aqui, hein. Iiiiit. Iiiiit. Vira aqui, vira aqui. Agora, deixa. Dois. Aê. 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 Então, dois a dois. Colega parado. Primeiro. Não é para fazer yoriashi. Na posição fixa. Distância fixa. Efeito. Mola. Abre elástico. Gira. Ganhando bastante elasticidade. Iiiiit. Compressão. Um. Dois. Iiiiit. Aí, rotação. Aí, o parceiro dá essa condição de equilíbrio. Iiiiit. Do outro lado. Iiiiit. Ni. Sam. Chi. Tia. Iame. É, foi bem, né? Vamos de novo? Vamos. Vamos lá. Iiiiit. Aê. Pia. Muito bem. Uma única contagem, senpai. Aê. 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 Vai, solta mais que aia. Aê. 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 Olha aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Aê. 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 Última. Aão. Aão. Aê. 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 Já que não podemos treinar o contato com o colega, né? Porque é um treino cooperativo. Então agora o nosso amigo Bob vai nos fornecer aqui a capacidade de bater um pouco mais, sentir o contato, né? Então mesma coisa, ó. Abriu. Abriu. Epa. Compressão. Epa. Rotação. Pum. Rotação. Um. Um. Dois. Aê. Aê. Direito. É, Mikil Yahara é melhor. Aê. 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 Assistindo o Yahara parece que é mais fácil, né? Parece mesmo. Não é fácil. Você vai ver. Coloca em prática para você ver. É muito eficiente. Depois que você treinar bastante aí, nós também, aí nós vamos fazer frente a frente já com a aplicação dos golpes, né? Sempai. Aplicação mesmo. Aí vai ficar bem interessante para a gente ver a eficiência do movimento, né? Fizemos o Kihon, fizemos um pouco de contato e depois tem que ser frente a frente, dois a dois, para a gente colher realmente aí todos os benefícios do treinamento. De começo um pouco complicado, mas tudo tem um começo e depois a gente tem que seguir. Nós vamos ficando por aqui, né, Sempai? Então, até o próximo treinamento. Os. Fiquem com Deus. Matane. Bye. Tchau, 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 tchau.